Final de semana na favela aquelas coisas mesmo Você sabe como é, né? É o canalha Se liga aí, ó Final de semana na favela é assim Veículo lavado, o paredão já tá ligado Tô no modo ativado e você vai jogar pra mim Final de semana na favela é assim Veículo lavado, o paredão já tá ligado Tô no modo ativado e você vai jogar pra mim Borra, caralho